Olá, senhores! Estamos de volta no módulo 2, aula 2, ainda sobre a APA Carregadeira, falaremos disso em muitas aulas aqui. E nessa aula, deixa eu dividir com vocês aqui a tela, nessa aula eu quero falar um pouco sobre o Código de Trânsito. Código Brasileiro de Trânsito, ou Código de Trânsito Brasileiro, seguindo aí a sigla CTB. Muito bem, eu falei no vídeo anterior que para você conduzir em via pública você precisa ser um operador da categoria CD ou E. Existe, na verdade existiu, uma medida provisória que tinha o número 646, você vê ela aqui na sua tela, em 2014, que autorizava também pessoas com categoria B, que é o carro tradicional, a utilizar esse equipamento em via pública. Essa medida provisória, ela caiu por terra no mesmo ano, só que existem pessoas até hoje utilizando para argumentar isso. Bom, qual que é o meu objetivo aqui, senhores? Simplesmente esclarecer que isso não existe, você fizer uma consulta básica sobre a medida provisória, você vai ver que é só a categoria CD ou E para vias públicas, bem claro isso. privado, não é isso, aí o que demanda é você ter o treinamento nas NRs, aqui, nossa interpretação que não é nem na NR11, nem na NR12, mas nas duas, tem assuntos aqui de movidação de carga, de máquinas e equipamentos e a tela 18 da 31. Então, falaremos disso também, mas eu queria deixar esse recadinho aqui para vocês, que eu acho que é bastante importante, tá bom? Vamos em seguida, eu queria que esse módulo seja um módulo menor, então vai ser mais tranquilo aí para você. O código de trânsito, ele fala o seguinte, para conduzir o veículo em via pública, o veículo também deverá estar licenciado pelo DETRAN identificado. Então, tem que ter uma placa, tem que estar devidamente adequado às leis de trânsito, ok? O operador está devidamente capacitado, identificado com o crachá e com os exames médicos em dia. É aqui para atender a NR7, que fala do ASO, o atestado de saúde ocupacional. Então, vamos lá, quais são os pontos aqui? Via pública, tem que estar licenciado, tem que ter documentação, tá? Igual o seu carro, tem que ter uma placa, tem que estar com tudo funcionando ali, para usar esse veículo em via pública. E quando eu falo isso em um local privado da empresa, você tem o checklist, automaticamente você tem que ter tudo funcionando também. Só não precisa desse documento do DETRAN, tá? Você vai usar nota fiscal, como em qualquer outro equipamento. Por outro lado, os trabalhadores precisam estar devidamente habilitados do ponto de vista da legislação da NR11-12. E o exame médico em dia, o ASO, o atestado de saúde ocupacional. Se você era um operador de máquina, sei lá, uma fresa, e vai operar uma pá carregadeira, ou qualquer outro tipo desse equipamento, é muito provável que seus exames precisam ser alterados. Ou seja, você incluir novos exames ali. Tem um documento que chama PCMSO, que define isso. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Através desse documento, nós indicamos, né? Nós não, né? O médico. Ele indica quais exames que você deve fazer. Um dos exames que sempre aparece é o exame de audiometria. A gente já vai falar isso mais pra frente. Mas audiometria é aquele exame que você faz pra avaliar se a sua audição está perfeita. Bom, algumas legislações importantes aqui. Eu venho falando disso já desde a primeira aula. Então, estão elas aí. 11, 12, 18, 31.12, né? Que máquinas e implementos agrícolas. E NR6. E eu quero falar um pouco com vocês sobre NR6. NR6 nada mais é do que um equipamento... Ou são... Nada mais é, não, né? Nada mais... É, nada mais é, nada mais do que falar sobre os equipamentos de proteção individual. Vou meio que confuso isso, né? Mas vamos lá. Então, NR6 fala sobre equipamento de proteção individual. Pronto. E nós vamos falar sobre alguns itens aqui que são bastante relevantes a respeito da NR6. Para o fim de aplicação desta norma, a regulamentadora, a NR, considera-se equipamento de proteção individual ou EPI. Todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalhador. E aí nós temos alguns exemplos aqui. Capacete, luba, óculos, protetor ocular e botina. Tem algo que eu não posso já te falar para você, que o EPI, ele é sua última alternativa. Então a empresa, o empregador, você que talvez seja um técnico de segurança de trabalho, que está me assistindo aí, um engenheiro, precisa lembrar que o EPI é a última alternativa. Começamos então por medidas de engenharia, EPC, equipamento de proteção coletiva. Não funcionou, medidas administrativas, não funcionou ou não resolveu 100%, só então eu venho com os EPIs. O EPI, ele é a minha terceira opção, tá bom? Então pensa numa pirâmide que começa lá, uma pirâmide invertida, ela começa lá com o EPC, medidas administrativas e EPI. O que é o EPC, Neilo? Eu não sei o que é o EPC. Um EPC, por exemplo, quando a gente fala de ruído, seria algo do tipo de você enclausurar a máquina. Pegar essa máquina, colocar ela dentro de uma caixa, gerador, geradores, muitas vezes acontece isso. Eles ficam dentro de um invólucro, aonde reduz o ruído externo por isso. Medidas administrativas, proibir que pessoas, por exemplo, acessem uma área ruidosa. E somente aqueles operadores que de fato precisam trabalhar ali, tenham acesso a essa área. E aí os EPIs a gente já viu aqui. Qual é o impacto do ruído no trabalhador? Eles são diversos, tá? Ele pode causar uma perda auditiva, que é o mais tradicional, mas ele também pode impactar em outros problemas, pode chegar até uma impotência sexual. Então, outro problema pode ocasionar irritabilidade, zunido no ouvido, estresse. Então, assim, o problema do ruído vai muito além da perda auditiva, que é o principal e o que mais aparece, e motivo mais que suficiente pra você não deixar de usar um produtor auricular. Por que que tá falando do ruído aqui nenhum? Porque um equipamento como uma pá carregadeira, ela naturalmente tem um ruído excessivo. Talvez uma máquina nova, não, né? Porque a cabine faz esse trabalho. Então, ali a gente vê a engenharia entrando em ação, primeiro, do que o EPI. Mas, às vezes, quando você desce da máquina, você está, por sua vez, no ambiente ruidoso. E aí você precisa dos seus EPIs. Parece que o que a gente vê aqui é um capacete, muitas vezes um uniforme refletivo, ou um colete, o óculos e por aí vai. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeitas condições de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem, em geral, não ofereçam completa proteção, então, onde o EPI, o EPC, aliás, não é suficiente, entra o EPI. Quando as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas, ou seja, eu vou ter um EPC que vai resolver, mas ele ainda não está devidamente instalado. Então, por exemplo, me dá um exemplo nenhum. Trabalho em altura. Então, eu não tenho ainda o guarda-corpo e eu vou, por enquanto, usar um cinto e uma linha de vida. Quando eu instalar o guarda-corpo, o rodapé, tudo bonitinho, eu posso tirar esse EPI, porque o EPC vai ser eficiente e eficaz. Para atender a situação de emergência, situação de emergência, você vai precisar de um EPI. Então, se você for uma pessoa que vai atuar com o primeiro socorro, por exemplo, não é o nosso tema aqui, embora falaremos rapidamente sobre isso, mas não é o grande foco. Mas o primeiro socorro, você vai atuar aí, sim, vai atuar, sim, usando seus EPIs. Perfeito? Cabe ao empregador, quanto ao EPI, adquirir adequado ao risco, exigir o uso e fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional. Então, tem que ter o CA, o Certificado de Aprovação, desse EPI. Tem que ter um EPI específico para a sua atividade. Ah, Nemo, mas isso é meio óbvio, né? Tem ruído da sua produtora molecular. Não. Não por quê? Depende do ruído. Qual o nível de ruído? Quão alto está esse ruído? Foi quantificado, né? O que é o quantificado? Você identificar o valor. Quantificado vem do sentido de... Vou dar um exemplo aqui entre quantificado e qualificado, para você entender. Qualificado. Esse ruído é alto. Tá, quantificado. Esse ruído tem 89 decibéis. Então, agora eu quantifiquei. No qualitativo, eu só falo se é alto ou baixo. Aqui eu consigo dar um número para ele. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, todos esses quatro itens aqui, A, B, C e D, é responsabilidade do empregador, da empresa. Então, você tem que receber, tem que ser treinado, tem que exigir o uso. Então, quando você fica bravo aí, que o técnico de segurança chama a sua atenção, não fique bravo. Ele só está fazendo a função dele. E. Substituir imediatamente quando danificado. Então, estragou. Tudo tem que substituir. Extraviado. Perdeu. Deixa eu te contar uma coisa. Se você ficar perdendo seus EPIs, a empresa pode até te cobrar por ele. E isso está dentro da norma. Então, guarda, conserva com o devido cuidado. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica. Comunicar ao Ministério do Trabalho a qualquer irregularidade. E registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Aqui tem um ponto que chama a atenção, que ele fala assim, a responsabilidade pela higienização e manutenção periódica. A empresa não vai lavar o seu produtor auricular. Entenda isso. Aonde que isso aqui se enquadra? Um equipamento mais complexo, aonde de fato a higienização não é tão simples. E aí depende sim de uma ajuda, talvez até externa. Vou me dar um exemplo. Proteção expiratória. Máscara facial total. Eu já trabalhei em empresa onde nós recolhíamos todos, fazíamos a higienização e devolvíamos para o colaborador depois. Cabe ao empregado, cabe a nós, empregados, quando ao EPI, usar, se responsabilizar pela guarda, comunicar ao empregado qualquer alteração, cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Muito simples isso, muito objetivo. Se você quiser, pausa aqui, leia novamente. Mas é bem simples isso, né? Você tem que usar, amigo. Guardar corretamente. Se proteger, se você não sabe usar, pedir ajuda, pedir informação, fala com o técnico, fala com a empresa, não sofra calado, tá bom? É esse, é isso. Esse módulo aqui mais curto e a gente já se vê aí no terceiro módulo ou terceira aula, não sei como você prefere chamar. O fato é que a gente já se encontra lá. Até lá. Um abraço.